Na Praça Universitária existe um local onde você pode conhecer tudo sobre a PUC Goiás. É o Museu PUC moderno que mostra detalhes da universidade que há quase 60 anos faz história no estado. Conhecer a história da PUC Goiás fica muito mais divertido com a visita ao Museu PUC. Inaugurado em 2014, recebe todos os dias visitantes que desejam conhecer a história da universidade e de quem faz parte dela, mergulhando em um ambiente interativo e moderno. A maior atração do museu é o percurso do museu em que você faz sentindo a presença da história de Goiás e a PUC dentro desse contexto da história de Goiás. Para te falar que o lugar mais interessante do museu é a passagem, ou seja, do aluno, como se fosse o aluno que não é da PUC para o interior dos cursos da PUC. Que aí é uma sensação de pele mesmo, você passa por um conjunto de fitas. Aquele elemento de transição talvez seja o lugar que o pessoal tenha, do ponto de vista da recepção do museu, o pessoal tenha feito o maior destaque. Mais que contar os caminhos traçados pela universidade em seus quase 60 anos, o Museu PUC mostra a partir de imagens históricas, projeções, telas interativas, quadros e painéis, um resumo de toda a história da primeira instituição do Centro-Oeste brasileiro, mostrando seu crescimento e importância no contexto histórico, bem como sua atuação na graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. As visitas acontecem durante a semana e a entrada é gratuita. O horário de funcionamento é das terças às sextas, das 8 às 12, das 14 às 18, e além disso, pelo IPHBC, faz-se o agendamento de uma visita guiada, na qual na maioria das vezes sou eu mesmo que guio, para mostrar não só a concepção do museu, mas também a ideia de organização museal que hoje a gente está desenvolvendo na PUC. Obrigado. Obrigado.